O que está acontecendo aqui? Por que tem assistência? Eu te conheço? Oi pai, eu sou a Beatriz, sua filha. E eu te trouxe um presente. Minha filha? Por que você está fazendo assim? Você é a quinta nessa semana dizendo que é a minha filha por causa da minha herança. Isso não me interessa. Calma, espera, por favor. Não é nada disso, eu posso te explicar. Eu já vou deixar bem claro. Você não vai tirar uns centavos disso que você está fazendo. Não, não. Nem é isso que eu quero. Mas eu tenho como te provar. Olha aqui, é minha mãe. Aline? Sim. Claro que eu conheço. E eu deixei bem claro que era apenas uma aventura. Eu não queria nada mais sério. Mas pelo jeito não foi isso que ela te falou, né? Nossa pai, mas eu estava tão feliz que eu ia te conhecer. Não sei que história triste, maluca da sua mãe te contou. Mas você não vai levar nenhum dinheiro meu. E o que é que você esperava? Uma história com um final feliz? Que eu te assumisse como filha? Que a gente fosse ir no cinema, dar um passeio, ir no parque, comer uma pipoca. O que você acha? Eu nunca quis uma filha. E jamais vou querer ter. Quem vê nos interromper, meu amor? É mais uma das aproveitadoras. Elas queriam levar mais um pouco do meu dinheiro e a minha fortuna. Tem vindo muitas dessas aqui, né? Mas como você não gosta de camimê, prefiro nem dar minha opinião. Quando eu ando na sua fortuna, o tempo está passando. O dinheiro também está acabando. E você sabe que eu não ando com homens assim. Duro. Você está me subestimando. Mas eu tenho tudo sobre controle. Inclusive hoje, tem uma entrevista de emprego. Essa entrevista vai ser com o dono de uma multinacional. E você sabe que ninguém nunca me diz não. Muito bem. Eu adoro esse tipo de homem. Eu não te amo, pelo amor de Deus. Calma, eu te ajudo. Não é preciso. Precisa sim. Não. Afinal, o que você está fazendo trabalhando aqui hoje? Eu te dei folga. Você precisa de repouso. Então deixa aqui esse aqui e eu levo. Não, pode deixar que eu levo. Bem, eu vou te ajudar. Porque a senhora precisa de repouso e cuidar dessa coluna. Você não está bem. Ai, senhor, me desculpa, meu Deus. Como eu sou atrapalhada. Você está doida? Você quase pegou minha roupa. O que você está fazendo aqui? Você está me seguindo, é? Vai, me responde. Não, senhor. É que eu trabalho aqui. Você está me achando com cara de tonto? Eu tenho certeza que você veio aqui atrás do meu dinheiro. Não, não, não. Não é nada disso. Calma, o senhor está enganado. Eu vou te advertir mais uma vez. Porque hoje eu tenho uma reunião muito importante com o dono dessa empresa. Então, o que eu menos quero é ver você perto de mim. Por claro? Definitivamente, uma mulher que nem você, não pode ter o meu sangue. Vai, dedique-se à limpeza. Bom dia. Olá, bom dia. Senhor? Advogado Jorge Montana. Muito prazer. Pode se sentar. Eu estou muito feliz de estar nessa entrevista, principalmente nessa grande empresa. Eu sou um grande conhecedor do seu trabalho e acompanhei toda a trajetória da empresa. Bom, fico muito feliz com as suas palavras. Isso nos dá ânimo para continuar. Olá, você pode me pegar sua currícula? Claro. Como não? Se o senhor me permite, eu trouxe aqui também uma apresentação. Ótimo. Você tem grande experiência. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente já encontrou o perfil que a gente precisa aqui para a empresa. Muito bom. O que é para um posto muito importante, mas acredito que você já tem o sim. Muito obrigado. A nossa presidente vai se sentir orgulhosa de ter a senhora aqui na nossa empresa. Como assim? Eu pensei que eu fosse o posto diretor dessa empresa. Não, para mim falta muita experiência e aprendizado para chegar nesse nível ainda. Ela é nosso alicerce e, apesar da sua pouca idade, é muito inteligente e preparada. Eu vou levar o seu currículo e a sua apresentação para ela, tá? E aguarda só um minuto que eu já retorno. Muito obrigado. É, eu não esperava por uma mulher. Mas as mulheres são muito mais fáceis de ser manipuladas. Pega as suas coisas e saia daqui agora. Não vou deixar que uma filha não reconhecida como você arruinhe esse momento. Daqui a pouco eu vou administrar toda essa empresa. E eu não quero você perto de mim. É sério isso mesmo? Eu não consigo acreditar. Eu não entendo porque você tem tanto ódio assim de mim. Eu só queria mesmo que você fosse meu pai. Eu já falei que eu não quero ouvir essa palavra nunca mais. Principalmente aqui dentro da empresa. O que você tem que fazer agora é pedir a sua demissão. E trabalhar numa manchonete, numa padaria, na feira. Eu tenho certeza que a sua mãe não te deu educação. Outra vez você por aqui. Já falei pra você ir embora. Você parece uma sanguessuga. E por mais que eu queira me livrar de você, parece que eu não consigo. Você tá pensando o quê? Só porque você tá bem vestida, você vai mudar a minha forma de pensar. Vou voltar a repetir. Não quero ver você por aqui. Eu não quero me misturar com pessoas como você. Primeiramente, boa tarde. Sou Beatriz Cianponi, a diretora dessa empresa. Isso é uma piada. Parece brincadeira, né? Onde é que estão as câmeras? O que me tranquiliza saber é que se eu demitir você, não vai fazer nenhuma falta. Porque você é uma tola. Vou deixar clara uma coisa. Você pode ser dona de 10, 15 empresas. Mas jamais eu vou te dar o meu sobrenome. Beatriz, boa tarde, tudo bem? Aqui tá os documentos que você me pediu. E que bom que você já conheceu o senhor Montana. Muito obrigada, Felipe. Agora pode se retirar, que do resto eu cuido. Tá ok, qualquer coisa é só me chamar. Obrigada. Me acompanhe, por gentileza, para o meu escritório. Vi que você veio até aqui sem falar nada, né? Que bom. Porque agora eu posso falar. Eu também posso ver a sua grande capacidade de falar. E sobretudo fazer que os outros acreditem que você é uma boa pessoa. Mas eu tive a sorte, né, de poder ter visto a sua verdadeira face. Você se lembra que você não se importou quando disse que você era meu pai? E também quando minha mãe mais precisou você não tava lá? Sabe, senhor Montana, e agora eu quero que você saiba que eu sou a dona de uma das maiores empresas do país. Ô, filha. Filha? Agora eu sou sua filha. Eu acho que cabe ressaltar que um tempinho atrás o senhor me disse que eu poderia ter 10, 15 empresas, mas mesmo assim você não se importaria comigo. E disse também que você jamais me reconheceria. E sabe, eu te agradeço muito por isso. Porque eu teria vergonha de ser sua filha. Beatriz, eu não consigo arrumar um emprego decente. Por isso eu apelo pelo seu bom coração. Você não quer ver seu pai sofrendo, né? Ai, ai, o senhor tá tão enganado. Porque minha mãe batalhou tanto pra me dar tudo isso daqui. E eu queimei muito minhas pestanas pra conseguir estar onde eu tô hoje. Então, qual que seria a razão de eu manter você aqui? Eu preciso ensinar você a ter responsabilidade por tudo que você disse e por tudo que você me fez. E eu quero que nesse momento você desapareça da minha vida. Você sabe o que eu falo? Você é igualzinha à sua mãe. E eu tenho muito orgulho disso. Felipe! Por gentileza, eu preciso que você retire esse sujeito daqui e acompanhe ele até lá fora. Senhor, vamos, por favor. Me deixa. Eu sei o caminho. Tenha bondade, senhor. Por favor. Eu já falei. Me deixa. Eu sei a saída. Eu sei o que você tem que fazer. 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 Amém.